Olá! No vídeo de hoje vocês vão passar uma madrugada comigo nessa quarentena linda. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês como eu gravo os meus covers em coreano. Em português não ainda, porque dá muito trabalho e eu vou fazer ainda. Basicamente, são 2h15 da manhã e eu tô aqui cantando. Valorizem os cantores, artistas independentes, canais de covers no YouTube, porque olha... Eu tô dando uma ralada ultimamente, viu? E agora que eu tô sem aula, eu tô aproveitando pra gravar vários covers e adiantar muito. Hoje eu tô gravando on do BTS em coreano. Hoje eu também vou escrever uma versão em português de on. E também vou escrever uma versão em português de andando, de vergonha. Então, tipo assim, vou dormir lá pelas 4h, 5h da manhã. E como eu tô me sentindo muito sozinha, eu resolvi gravar um vídeo. Olha que bonito! Tamo aqui, ó. Engraçando aqui, olha que bonitinho. Foto! Eu tava dando uma pausa, né, nos negócios. Eu tava vendo meus vídeos e tudo mais. Eu tava vendo as estatísticas e... Ai, não consegui clicar. As estatísticas e tudo mais dos meus vídeos. Não tá carregando. Olha que linda. Ai. Enfim, mas você deve estar se perguntando, tá, mas por que você tava vendo as estatísticas do seu canal? Não era pra você estar gravando? Era, mas eu tô dando um tempo pra minha voz. E também... É que eu preciso saber quais vídeos meus são bem rentáveis ou não. Tipo, qual o tipo de vídeo que dá mais, assim... Que traz mais pessoas pro meu canal e que a monetização é maior, entendeu? Se são vídeos de K-pop, vídeos de Ariana Grande, vídeos de não sei que lá dos quantos, se são vlogs. E assim, eu queria trazer mais vlogs pro canal, entendeu? Então, eu vou ver se eu começo a gravar vlogs nessa quarentena. Tô vendo também que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no meu canal. Então, beleza. Então, beleza, gente. Vai. Se inscreva agora no meu canal, se vocês estão me ouvindo. Eu não posso falar alto porque minha mãe tá dormindo. Mas se inscrevam agora no meu canal, por favor, gente. Eu nunca pedi nada. Mas, enfim, eu vou dar uma explicada mais ou menos como eu faço pra gravar covers em coreano. Né? No caso, o nome do BTS é assim, ó, gente. Eu leio a letra coreano e leio depois o Easy Lyrics pra ver se eu tô lendo certo. Por que que eu leio primeiro o Hangul antes do Easy Lyrics romanizado? Porque eu tô aprendendo coreano, entendeu? E eu tenho que me soltar da romanização. Eu tenho que me desprender dessa romanização. E como eu tô aprendendo coreano, eu tenho que gravar os negócios de letra. Mas, enfim. Leio, beleza. Aí depois eu coloco, tipo, na velocidade 0.5. E é bem devagar, bem devagar. Aí eu vou lá e vou aprendendo, entendeu? Aí depois eu coloco um pouquinho mais rápido. Aí eu vou lá e vou falando junto com eles. Aí depois eu coloco no tempo normal. Eu vou falando junto. E eu gravo até a pronúncia sair certinha, entendeu? Tem muita gente que fala que eu só pego a letra e faço de qualquer jeito. Gente, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não faço isso. Tá aí? Eu ralo, gente. Eu fico... Pra gravar música em coreano demora uns três dias, gente. Porque é difícil. Eu não sou fluente. É difícil. Eu tô fazendo uma lumeira de... Vamos logo. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Eu tô louca. Bambu. Bambu. J-Hope. Ai, J-Hope. Eu não tô entendendo. Eu tô entendendo o que o J-Hope tá falando, gente. Eu tô entendendo o que o J-Hope tá falando. J-Hope. Olha, gente. Eu furei sem querer. Fui mal. Às vezes, quando eu não entendo o que os meninos estão cantando, eu vou nos covers de outras pessoas que normalmente deixam a voz mais alta. E aí eu vou lá e vejo como elas cantam. É melhor de pegar pra mim. Gente, hoje meu cabelo tá bonito. Eu tô até a surpresa. Eu queria estar dormindo nesse momento. Eu queria estar muito dormindo. Ou assistindo uma série, mas não. Eu tô aqui aprendendo letra em coreano. Eu devia estar estudando, na verdade, coreano. Agora são 12h24 e eu tô perdendo meu tempo gravando esse vídeo. Mas tudo bem, eu amo vocês. Então eu vou gravar de qualquer jeito. Gente, eu só queria dizer que ultimamente eu tava afastada, né, do BTS. Sempre que eu tava focando em outras coisas. Como eu tava com escola, técnicas vocais e tal. Eu tinha parado de escutar um pouco de K-pop, né. Mas agora que eu voltei a escutar muito K-pop... Eu tô com tanta saudade do BTS. Eu tô com tanta saudade do show, gente. Todo dia eu fico lembrando do show e eu fico... Meu Deus. Eu quero ir de novo, mas tem esse negócio de coronavírus. Mas agora eu tô tipo, ai, eu não posso ir no show. É complicado, gente. Assim, eu acho que é por isso que ninguém gosta de mim, entendeu? Porque eu tenho que falar nossas coisas. E aí, as pessoas podem me achar estranha ou louca. Ah, gente. Não posso nem mais ser eu. Vocês também são assim, tipo... Vocês escolhem a dedo quem vocês vão querer namorar ou não? Tipo, por exemplo... Eu posso estar gostando de um cara. Só que se eu vejo que ele não vale, eu não vou dar o braço torcinho. Eu não vou correr atrás nem nada. Tipo, eu vou ignorar o meu sentimento, entendeu? Você vê que, tipo, não vai valer a pena sequer, tipo... Ele não é uma pessoa, assim, certa. Porque, assim, eu não gosto de problema. E eu tenho coisa demais pra pensar. Eu tenho canal do YouTube. Tenho regime, corpo pra resolver. Eu tenho escola pra resolver. Tipo, eu não quero mais um problema que no caso... Um namorado. Eu não me envolveria com alguém que usa drogas pelo motivo de que, tipo, a pessoa não vai mudar pra você. Ela só vai parar de usar drogas se ela quiser. Eu tenho essa filosofia, tipo... Eu não consigo mudar ninguém. A pessoa só vai mudar caso ela queira mudar, entendeu? Ela não vai mudar pra você. Você pode ser uma força, uma inspiração pra ela mudar. Né? Um motivo pra ela mudar. Mas ela só vai mudar se ela quiser. Enfim, então eu não quero problema pra minha cabeça. Então eu não vou me envolver com algo que vai ser problemático demais, entendeu? É complicado essas coisas de gostar. Eu falo que assim, eu não tenho um tipo ideal, sabe? Eu realmente não tenho um tipo ideal. Eu só gosto da pessoa, entendeu? Do jeito que ela é, eu vou gostar dela. Só que se ela tem mais contras do que prós, eu deixo pra lá, entendeu? Eu falo que eu não aceito menos do que um Harry Styles. Ou do Kim Jong-un. 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 Tá brincando, gente. Pelo amor de Deus. Mas é que como eu canto, eu tenho mais interesse em pessoas que cantam. Em namorar, um cara que canta, né? Nossa, que sorriso. Eu gravo vídeos cantando com meu namorado. Em vez de ser quarentena, é carentena, entendeu? Eu tô meio carente, assim. E faz tanto tempo que eu não gosto de alguém. Acho que desde o meu antigo relacionamento, assim, eu não gostei sério. Óbvio que eu tive interesse, mas eu nunca gostei sério, 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 sério. Eu sou difícil pra gostar das pessoas. Eu também... Mas na verdade eu falo que eu quero relacionamento. Mas na verdade eu não quero relacionamento. Porque... Cara, eu tenho 16 anos e eu tenho muita coisa pra viver. Gente, agora são 3h45 e eu tô acabada. Eu tava gravando o Reinault do Jungkook. E, véi, infelizmente tá saindo nazalada. E, tipo, não há nada que eu posso fazer porque minha voz é meio nazalada. Então, tipo, o meu Belting, ele fica nazalado. Mas o meu... Eu não sei tirar o nazalado na edição. E eu não uso autotune. Então, tipo, se eu soubesse usar autotune e colocasse um autotune, tiraria o nazalado, sabe? Ficaria bem mais bonito. Só que como eu não uso, tá uma coisa linda de ouvir. Tá afinado. Só que tá saindo aqui, entendeu? Fazer o quê? É o Belting. Belting é nasal, entendeu? Diferente da voz mista. Diferente da voz de cabeça. Só que eu tentei fazer voz mista e eu achei que ficou meio... E voz de cabeça ficou mais assim. Eu tô decidindo ainda o que eu vou fazer nesse High Note do Jungkook. Eu não sei se eu ponho voz mista, se eu ponho voz de cabeça, se eu ponho falsete, se eu ponho um Belting. Só sei que meu Belting tá saindo nazalado aqui. E como eu não uso autotune, não vai ter como tirar o nazalado, entendeu? Tá, gente. Agora são 4h40 e pouco da manhã. Então, eu tava gravando até agora o High Note do Jungkook. E eu tentei... Eu acho que eu cantei esse print do High Note umas mil vezes. Vocês não tão conseguindo me ver. Mas eu cantei ele mil vezes pra tentar parar de ficar um pouco nasal, sabe? Tô cantando ele há mais ou menos uma hora, se não me engane. Eu tô morrendo de sono, mas eu tô aqui ainda gravando. Mas eu acho que eu vou parar por aqui. Eu não queria parar por aqui. Na verdade, eu queria continuar cantando e terminar essa música hoje. Mas eu não vou conseguir terminar ela agora. Vou ter que cantar amanhã se minha apostila é boa. Porque hoje eu cantei muito, muito. Eu gravei duas músicas hoje. Eu preciso ter uma boa noite de sono e amanhã vai estar tudo certo. Graças a Deus. Tomara que a minha voz esteja bem. Sou muito cuidadosa no esquisito de voz. Porque eu tenho bastante medo de machucar. Tô agora insegura sobre essa música. Porque eu não quero levar hate. Sei lá, sabe? Eu não gosto de ficar falando sobre esses assuntos. Sobre hate e tudo mais. Vou ser sincera com vocês. Agora eu tô muito indecisa se eu devo postar ou não. Amanhã eu vou ver se eu mando uma mensagem pro meu professor de canto. Eu vou mostrar pra ele o que eu consegui fazer até agora. Tomara que ele consiga me dar algumas dicas. E me ajude. Porque eu vou precisar de ajuda dele. E são 4 da manhã e eu cantando aqui. Com medo de acordar minha mãe. Eu vou terminar essa música amanhã. E vou ter que gravar o vídeo na terça. Eu já queria postar amanhã. Mas pelo jeito eu não vou conseguir. Gente, boa noite. Eu não aguento mais. Tchau. Gente, eu falei que eu ia dormir. Mas eu acabei não conseguindo dormir. Na verdade eu tô pensando no cover. E eu tô pensando em o que eu vou fazer pra diminuir a nasalidade. E isso tá me irritando muito porque eu não paro de pensar nisso. E tá me dando dor de cabeça já. Eu já tô ficando louca. E me cobro muito. Porque eu não quero que as pessoas falem coisas ruins de mim. Então eu tento ao máximo fazer uma coisa bonita. Mas não tá indo. Oi, oi, gente. Tudo bem? Eu falei pra vocês que eu ia voltar no dia seguinte. Só que eu não voltei. Acontece que já passou dois dias daquele vlog. E eu esqueci de voltar e finalizar o vlog. Então assim, é isso mesmo, gente. Eu conversei com o meu professor no dia seguinte. Meu professor de canto, né? O vídeo já tá... É o cover de onde já tá na internet. Vocês já devem ter visto. Eu conversei no dia seguinte com o meu professor de canto. Ele me deu algumas dicas. A gente foi coisando, coisando. Aí ele me falou como fazer a voz mista bem da hora. E deu certo. E é isso. É isso, gente. É só isso. Tchau. Até o próximo vídeo. E se cuidem. Eu vou ver se eu faço outros vlogs de quarentena. Tchau.